Você tem que ser essa senhinha pra pegar? Ei, galera! Alô! Alô! Boa noite! 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 Aspeta, no, aspeta, 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 no, sapete que coisa? Eu não me l'aspettava, a gente, sinceramente, porque quando essa senhora emilia, a gente vai fazendo cena com Mauro Rante, a verdade, a gente se diz, a gente vai gostar de ele, me diz, senti-so, você vai fora do Mauro Rante, não a gente vai gostar de ser. Você vai, você vai gostar de ser, não é isso? Eu disse que a gente não tem dinheiro, ele dizia tudo abbinado da sociedade. Andei, per cá, gente. O amor é o estado mais forte do que nós. Nós amamos. Sim, sim, não se preocupe, eu conheço todos todos, não se preocupe, eu não me escondei nessuno, sou 40 anos, não se preocupe, não se preocupe, a família sua. E eu disse, porque infatti a gente, como se trova com um amigo, como disse, eu tive um coragem, um coragem realmente, de amirar essa bella dona. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Que o março do meu E com que me promete Só me lhe disse para o teu Amor, filho, com Deus Tu não há trovará Deve-te Que a dreda do meu Amor, amém A longa mamãe na minha dieta, que é o redor de cerca da corrente, nasce o mundo do maleta, que é o mundo do maleta. Música A gente não vai ficar na prática, a gente não vai ficar em paz. A gente não vai ficar em paz, mas não vai ficar em paz. A strigão e do Senor Não é rádio Aí爬 v Rio de Janeiro Aí para ver que elas estão nos mange E joguí no barranco Eu sou do meu jeito, eu me quero dizer que eu não me perdoe, mas eu vou dizer que eu não me perdoe. Eu não me perdoe, eu não me perdoe, eu não me perdoe. Eu não me perdoe, eu não me perdoe, eu não me perdoe. Que ele é um circo da tonelha, mas eu volto tomar e dar-me, que não me troverá de mim. Cada um dia, já não vou ter. A paz é a ti, sem forma de dar-lhe Que paz com o cara para ali Na vida da nome da fé A paz é a ti, sem forma de dar-lhe Na vida, na vida, na vida, na vida 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 Na vida, na vida, na vida Na vida, na vida Na vida, na vida Na vida, na vida, na vida, na vida Na vida, na vida, na vida Na vida, na vida Na vida, na vida Na vida, na vida, na vida